Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim, então quer saber, faz assim Mamma meu pau tudinho, quer saber, faz assim Mamma meu pau tudinho, quer saber, faz assim Mamma meu pau tudinho, disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim, então quer saber, faz assim Mamma meu pau tudinho, quer saber, faz assim Mamma meu pau tudinho, quer bolete Cheio de tesão, mama olhando Salta o teu moço, amanhã o filho da paz Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim, então quer saber, faz assim Mama, mama, meu pau tudinho Quer saber, faz assim, mama, meu pau tudinho Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então quer saber, faz assim, mama, meu pau tudinho Quer bolete, ajoelha e faz o bocado Cheio de tesão, mama olhando Cheio de tesão, cheio de tesão, meu pau Por caralho, dá um play nessa porra Por caralho, dá um beijo